Olá, amigos e amigas. Recebemos com a maior tristeza a partida prematura do jovem político promissor para o nosso Brasil, que foi o Bruno Covas, prefeito da maior cidade do Brasil e de uma importante cidade, que é São Paulo. Eu acho que dispensa comentários e eu tenho uma passagem muito interessante com o Bruninho. Eu e o Bruninho, nessa época, no ano de 2014, o Bruno era deputado estadual e eu deputado federal. E nos encontramos em Santos, se não me engano, dia 15 de junho de 2014, para a inauguração do Museu Pelé. E nós chegamos juntos, no mesmo momento, e sentamos juntos, na mesma posição, cadeiras destinadas lá, às pessoas que estavam participando. Tinha várias autoridades, vários políticos importantes. E eu até estranhei, eu falei, Bruninho, por que você está sentado aqui atrás? Por que você não senta lá na frente, lá ao lado, daquele político importante do seu partido que está lá, do PSDB? E eu não vou aqui detalhar o nome, aí ele falou, poxa, protógenes. Meu desejo era estar lá, mas eu não me é permitido estar lá, porque eu não tenho esse poder de sentar ali ao lado desse político importante. Não me é permitido. Eu, por enquanto, eu estou aqui na fileira, eu estou na fileira de trás, né? E aqui eu me sinto bem ao seu lado, pelo menos a gente vai aqui trocando figurinhas, as impressões da política local aqui da Baixada Santista, do Estado de São Paulo, do Brasil, você contar um pouco das histórias lá do Congresso Brasileiro. Enfim, trocamos ali várias impressões muito, muito interessantes. Então, o Bruninho é essa pessoa, assim, muito querida, muito amada, muito simples. E naquela ocasião, eu já tive a oportunidade de falar, ele falou um pouco da perseguição que eu sofri. Ele falou, poxa, protógenes, eu queria ter tanto poder para te ajudar, mas eu não tenho esse poder. dentro do meu partido, nem fora do meu partido, eu tenho esse poder para poder te ajudar e aliviar a pressão que você vem sofrendo ao longo dos anos, mesmo como deputado federal. Mas ficou ali uma amizade sincera, uma amizade aberta. E, sobretudo, de eu ver aquele jovem que, naquela ocasião, eu saberia que ele trilharia um caminho, um caminho muito importante na política brasileira, no cenário nacional, mesmo estando ali em São Paulo, como prefeito da capital de São Paulo, da cidade de São Paulo. Então, eu quero externar a minha solidariedade à família do Bruno, em especial ao seu filho que lhe deixa, o Tomás, e o Bruno, um irmão querido, amado por todos nós, e externar a minha solidariedade aos colaboradores do Bruninho, até mesmo os dirigentes do PSDB, que, nesse momento, eu tenho absoluta certeza que estão, assim, muito, muito tristes, porque o Bruno era, sim, um quadro político importante dentro da política do PSDB, dentro da política do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, e até mesmo no cenário nacional. Ele tinha aí um caminho promissor, muito importante, como teve o seu avô, o nosso saudoso Mário Covas. Então, fica aqui a minha solidariedade à nossa dor, aqui da Europa. E, Bruninho, siga em paz, meu irmão. Você tem um caminho muito bonito a seguir até chegar ao Pai Celestial. Obrigado.